Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de unboxing para este canal dessa vez do box de Chainsaw Man, o mangá. A minha história com Chainsaw Man é a seguinte no começo do ano eu estava conversando com uma prima que eu queria assistir a uma história bem sangrenta, violenta e daí ela falou, vamos assistir Chainsaw Man. Começamos a assistir ao anime e eu achei ele simplesmente maravilhoso me apaixonei por cada segundo da história, pelos personagens, por tudo e fiquei bem doida para comprar o mangá, né? E qual foi a minha surpresa? Ao procurá-lo na Amazon e descobrir que vários volumes estavam esgotados daí eu procurei na Shopee, achei outros volumes por lá, mas nem sempre eram todos que estavam faltando achava um nem um vendedor, outro nem outro e os preços variavam, depois eu ia ver de novo já esgotava aí eu ficava confusa e acabei não comprando nada e o meu pensamento também foi o seguinte, vai que tem uma reimpressão, uma nova edição, algo assim e foi basicamente mais ou menos isso que aconteceu porque um belo dia eu estava passeando pela Amazon e o que me aparece? Box de Chainsaw Man, volumes 1 a 11 eu fiquei bem surpresa com isso porque eu não estava esperando e fiquei bem feliz também, né? e coloquei o box na minha estiliste porque ele estava bem carinho, estava 350 reais, se eu não estou enganada e falei, bom, deve abaixar, né? que o meu esquema com as compras online é esperar baixar de preço para poder finalmente comprar aí agora em setembro foi o meu aniversário de 30 anos e eu estava bem de boa, assim, né? entrei lá na minha estiliste e vi que tinha baixado um pouco de preço, não foi muito, foi 20 reais mas já me deu um up, assim, para comprar e eu pensei, poxa vida, meu aniversário, né? vou me dar esse presente e eu estou aqui com a caixa que chegou ontem aqui em casa eu estava só esperando gravar esse vídeo para poder finalmente abrir porque eu queria abrir aqui com vocês porque eu não sei direito como o box é porque as fotos lá na Amazon não estão mostrando muitos detalhes, assim, sabe? e eu não sei, tipo, quantas páginas cada volume tem, nem nada disso mas a caixa, devo dizer para vocês, está bem pesada e eu acho que deve ser uma coisa linda e eu nem acredito que eu finalmente vou poder ler essa história saber mais ou menos o final dela, né? porque eu achava que tinha só esses 11 volumes mas eu vi que agora está sendo lançado o volume 12 e pelo que eu pesquisei, assim, o que eu entendi é que nesses primeiros 11 volumes encerra um determinado arco e vai começar um arco novo nos próximos volumes e é uma caixa dentro de uma caixa vejam tem uma caixa da Panini dentro dessa caixa da Amazon vou tirar aqui espera aí que eu fiquei enroscada com a mão consegui tá aqui a caixa da Panini vou abrir ela box chensal contém 1 unidade não sei se era vendido pela Panini enviado pela Amazon agora que veio nessa caixa da Panini fiquei em dúvida não me recordo eu sei que eu não paguei frete foi pelo Amazon Prime então, né? creio eu que está tudo certo e o medo da pessoa de abrir e rasgar a caixa, né? do box mas vamos lá é tão lindo já vi aqui um pedacinho vejam deixa eu pegar como sempre Natália é meio atrapalhada porque se eu fizer tudo com calma e direitinho não sou eu aparentemente é um box de muita qualidade vejam está no plástico ainda eu vou tirar no plástico para a gente ver melhor a ansiedade da pessoa está grande e vejam, gente esse é o box deixa eu ver como ele abre aqui tem um ímã está vendo? e ele abre assim ai, vieram marcadores vários marcadores eu vou mostrar um por um para vocês depois e olha, gente que coisa mais linda todos os volumes aqui do 1 ao 11 e a caixa é de muita qualidade é um material bem bem, bem resistente mesmo estou surpresa e vou ver aqui se eu consigo tirar o volume 1 cadê? porque tirando o primeiro fica mais fácil, né? e aqui o denji, né? ai, gente essa história é muito legal muito doida acontecem umas coisas bem malucas deixa eu mostrar o traço para vocês o Aki aqui adoro o Aki amo amo todos os personagens e eu achei bem bonito é um tamanho normal de mangá, né? aquele tamanho padrão da Panini alombada mas essa arte está muito linda vou mostrar todas as capas para vocês aqui volume 2 ó, que está falando aqui que cada mangá é vendido por R$36,90 que foi mais ou menos o preço que saiu cada um aqui assim, se eu fosse comprar solto, né? sairia mais ou menos esse preço cada um olha as capas, gente são muito lindas estou apaixonada e agora a Yua que maravilhoso amo ele amo, amo, amo nossa, eu lembro dessa luta muito eu ia falar até um palavrão agora muito boa a luta muito boa aqui o volume 6 eu não sei até qual volume foi adaptado na primeira temporada do anime mas ansiosíssima para saber o desfecho desse arco pelo menos, né? aí agora eu vou começar a comprar os volumes conforme forem saindo porque antes eu não conhecia a Tia Salmenda eu fui conhecer por conta da minha prima nossa, que confuso isso aqui meio confuso esse desenho então eu vou começar a comprar o volume 12 já porque vai que aí acontece o que aconteceu, né? esgota fica difícil encontrar então pelo menos já estarei com as continuações em mãos eu não vou falar da sinopse de Tia Salmenda gente que é uma coisa muito louca mas basicamente é a história do Denji que é um carinha assim muito pobre que ele está ferrado na vida e ele faz ele mata demônios meio que pra máfia assim e daí ele tentam matar ele aí ele faz eu estou falando assim de uma forma bem escrota sabe? mas daí ele faz um pacto capoxita e o Joey está tentando subir no meu colo aqui pra variar como ele adora fazer nos vídeos e enfim esse aqui é o volume 11 né? o último volume que veio nesse box Edu veio um card aqui também do Denji mas gente o anime de Tia Salmenda é maravilhoso a animação em si é belíssima e eu acho que o mangá vai ser tão incrível quanto vou fechar aqui o box por dentro nem sei se está dando pra aparecer porque o Joey está aqui mas o box é muito lindo como eu disse do material muito bom vai ficar lindão na estante e deixa só eu mostrar agora os marcadores que vieram né? esse aqui que é marcadores dos personagens marcadores muito lindos que eu sei que eu não vou ter coragem de usar porque eu me conheço bem o bastante pra ter consciência disso Ayaki Anwaki tem que tomar cuidado pra não dar spoiler né gente mas estou bem ansiosa pra nova temporada do anime quero ver muito aí como vai ser adaptado mas antes disso com certeza eu já vou ter lido esses 11 volumes porque a curiosidade é maior né? gente muito lindo vieram quantos marcadores? acho que são 6 1, 2, 3, 4, 5 5 marcadores muito bonitos também tudo muito bonito nesse box eu adorei valeu cada centavo foi meu carinho foi mas eu queria muito era o mês do aniversário então eu usei isso como desculpa pra me dar de presente e estou bem feliz com essa compra palavras não descrevem o quão ansiosa eu estava pra finalmente ter essa história em mãos e poder lê-la e enfim pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing se você já assistiu ao anime Jansomai ou já leu o mangá me conta nos comentários a sua opinião que eu vou adorar saber e conversar um pouquinho com vocês sobre essa história maravilhosa e enfim pessoal se você gostou desse vídeo deixa um like pra mim que vai me ajudar bastante na divulgação se você não for inscrito se inscreva no canal aqui estamos sempre falando sobre livros mangás e HQs então se você gosta de alguma dessas coisas eu acho que você vai gostar de me acompanhar e por hoje é isso pessoal a gente se vê no próximo vídeo tchau